Na época, foi final do ano passado, eu estava vindo de uma tragédia pessoal. Eu era casada já há muito tempo, convivendo com o meu esposo, e ele subitamente foi acometido por um câncer muito grave, e foi um ano de sofrimento, um ano de doença, e finalmente ele veio a óbito no final de setembro. E essas minhas amigas já tinham, no começo de outubro, fizeram sessão com o Jefferson. E sabendo que teve resultado muito bom, elas me ligaram, uma delas me ligou para que eu passasse também pela sessão, porque ela sabia que eu fiquei péssima. Eu nunca, assim, eu tenho uma família de origem muito grande, e dentro da minha família toda nunca houve caso de câncer, então, assim, era uma coisa muito nova para mim, foi um câncer muito sofrido, é um câncer de prognóstico muito rápido, e ele aguentou um ano e um mês ainda. E eu, com ele, passei todo aquele estresse, na verdade eu estava vivendo um estresse pós-traumático ali, muito grande. Na época, eu só chorava, deitava na cama, fechava a porta, eu chorava três, quatro, cinco horas. Cheguei a chorar, sim, fora a noite toda que eu chorava também. Então, era assim, eu estava entrando numa depressão muito profunda, e elas, sabendo que eu estava passando por isso, me telefonaram para fazer uma sessão. Mas eu não tive forças, eu vou confessar, eu não tive forças para levantar e para ir. E então, eu deixei para o mês seguinte. Eu professo o cristianismo e eu fazia um pouco de confusão, se seria bom, se não seria, o que seria isso. Mas aí, durante esse mês, eu tive contato novamente com elas, e elas me deram retornos, assim, excepcionais, assim, resultados. Aí foi uma que falou uma coisa, a outra falou outra. E aí eu falei, fica com aquilo na cabeça, falei, será que é assim mesmo, né? E aí eu me armei de coragem e marquei já para o próximo mês. E aí eu confesso que chegando lá, ele me deixou muito à vontade, eu não tive medo. Senti muita segurança e me permiti passar pelo processo. Na primeira sessão, eu já saí de lá, assim posso dizer, outra pessoa. Daquele trauma, daquela depressão, daquele choro, daquela angústia, daquela vontade de morrer que eu estava, também, né? Se me sentir diferente, otimista, renovada, até alegre. Já fui fazendo, praticando em casa, tudo que ele passou para mim, todos os exercícios. Isso de dormir, eu estava um ano e um mês sem dormir, né? Porque à noite ele precisava de mim, e eu tinha que estar sempre alerta. E eu fiquei depois com esse negócio de não dormir. Mas na primeira noite que ele me passou o exercício para dormir, eu já dormi a noite toda, assim. Acordei uma vez ou outra, mas não fiquei acordada. Também eu tive, durante esse processo, queda de cabelo, muita queda de cabelo e emagrecimento. Em um mês, nesse mês do falecimento, antes um pouco, que foi muito difícil, eu emagreci 5 quilos em um mês. Então foi muito forte. Com essa parte física, também abalou o meu sistema imunológico. Fiquei com a imunidade muito baixa. Mas pelo fato de eu me sentir melhor, eu comecei a comer melhor de novo. Meu peso voltou, começou a voltar, demorou uns meses, mas começou a voltar ao normal. Comecei a comer, me alimentar, porque eu já estava parando de alimentar. Choro, assim. Se eu tivesse continuado chorando daquele jeito, eu creio que hoje eu não estava aqui, assim. Porque teve um dia que eu falei, eu vou me esvair em lágrimas, assim. Não conseguia parar. Se eu começasse, eu não parava. Mas aí trabalhei isso na sessão. E aí naquele mês eu fiquei muito satisfeita com o resultado e marquei com ele uma segunda sessão. Porque eu sentia que ainda tinha muitos aspectos. E como na primeira eu já trabalhei muitos, e eu falei, vou fazer geral, né? Tudo que me afeta. Eu tinha algum problema também com dirigir na estrada, né? Eu dirijo na cidade, tudo. Mas na estrada eu tinha muito medo. E como eu tinha meu esposo que dirigia, ele sempre dirigiu para mim 29 anos, eu deixei para ele. Só que quando ele se foi, eu precisava viajar, eu precisava ir até algum lugar, né? E eu tive dificuldade. Tive que encontrar um motorista para levar, essas coisas. E eu não queria ser dependente, né? Eu queria ficar uma pessoa independente, né? Em todos os aspectos. E aí eu, nisso, eu tive a coragem, né? Numa viagem para o estado de São Paulo, uma estrada pesada, uma estrada mais difícil, a gente sabe que é. Na volta, né? Porque na ida ainda foi o motorista, mas na volta eu peguei o carro e dirigi de lá aqui, sem perceber nada. Nenhum sentimento de medo, de apreensão, nenhum erro, assim, grave. Até tinha uma amiga comigo e ela até brincou. Ela falou, é, poxa, você está dirigindo melhor do que o motorista que nos trouxe. Você pode ir até onde você quiser, desse jeito, né? Então eu fiquei muito feliz com isso, porque eu vi um resultado muito prático. Essa mudança, ela é processada dentro da gente. Então o conjunto que a minha vida estava antes, um deles que estava muito forte, era uma sensação de incompetência para fazer as coisas muito grande. Eu me sentia, como eu não consegui, né, ajudá-lo a se curar, eu tinha uma sensação de incompetência. Eu achava que nada que eu tentasse, eu iria conseguir. Desde um telefonema, eu achava que não ia conseguir atingir o objetivo de falar com a outra pessoa do outro lado. Uma sensação até de impotência perante a vida. E, desde a primeira sessão, eu já saí me sentindo empoderada, sabe? Com poder, eu posso, eu vou conseguir. E eu comecei a focar também no positivo, no que ia dar certo. E parei de pensar negativamente. Hoje, assim, eu sou outra pessoa, né? Eu não, assim, para falar a verdade, na hora de dar o depoimento, eu nem me lembro muito quem era, quem eu era antes, né, desse tratamento, dessas sessões. Me sinto mais segura. Aquele medo, aquele pavor, aquela sensação de que nada vai dar certo. Não, agora eu me sinto segura, capaz. Estou me sentindo confiante, alegre. Uma coisa que muitas pessoas chegaram para mim depois e falaram, poxa, você está, você está bem, né? Eu lido hoje com a morte dele de uma forma serena. Eu entendo que há casos que não tem o que ser feito. Então, eu não adiantaria ter continuado, né, naquela depressão, naquele choro compulsivo, naquela tristeza, naquele caminho que não teria volta, né? Eu também poderia ficar doente, eu também poderia desenvolver alguma coisa muito ruim. Eu divulgo bastante para as pessoas que eu conheço hoje, né? Até para parentes que já tiveram resultado também, que já buscaram o Jefferson, né, o tratamento. E assim, eu não tenho nem palavras para agradecer, sabe? Quem me chamou para vir, porque também teve resultado. Eu não tenho palavras para falar, assim, como é uma coisa real. Da minha, do descrédito que eu tinha, para o resultado que eu tive, em pouco, um mês, um mês e meio, dois, né? E é um resultado, assim, exponencial. Não é aquela coisa devagarzinho, aquela demorada. Não é aquela coisa lenta. É algo bem, assim, você faz uma vez e faz um exponencial, assim, o efeito. Então, eu sou muito feliz mesmo, muito satisfeita, muito agradecida, principalmente. Eu sou muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Eu sou muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Eu sou muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Eu sou muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Eu sou muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Eu sou muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Eu sou muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. O que é isso?